Olá, neste Cidadania eu vou conversar com o senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão. Nós vamos falar sobre as mudanças que o senador propõe ao texto do Regimento Interno do Senado. O senador Lobão foi o relator da matéria que está tramitando na Casa desde 2009. O assunto deverá ainda este ano voltar a ser debatido pela CCJ e provavelmente pelo Plenário do Senado. O assunto chegou provocando alguma polêmica. Quais foram os pontos principais que o senhor destaca nessa sua proposta de mudanças do Regimento Interno? Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Armando, a oportunidade de estar aqui no seu programa, de imensa audiência, o programa Cidadania, dando cumprimento a essa missão extremamente nobre da TV Senado, que é levar informação ao cidadão brasileiro do que ocorre dentro do Congresso Nacional. Parabéns a você, a sua equipe e é um prazer e uma honra hoje estar aqui. Nós estamos realmente com esta missão que me foi dada pelo presidente do Senado, de ser o relator da mudança do Regimento do Senado Federal. Esse regimento, ele data de 1970 e desde 1970 ele vem sendo modificado, adaptado, costurado, emendado e o que o tornou agora uma grande colcha de retalhos com linguagens diferentes, com termos diferentes, porque datam de épocas diferentes, de pessoas diferentes, de autores diferentes. E ele deixou de ser um instrumento que realmente traduça o sentimento do Senado, que é um sentimento de modernidade, de transparência, de dinamismo. E isso tudo é o que a gente está buscando agora, neste momento, trazer ao novo regimento do Senado. É claro, e nós vamos nos aprofundar agora no tema, que existem resistências a determinados temas, outros são temas polêmicos, outros são temas mais, vamos dizer, facilmente absorvidos. E o meu papel é levar essa discussão para que o colegiado dos senadores possa discutir, debater e aprovar um novo regimento moderno e eficiente para o Senado Federal. O senhor visa principalmente a agilidade do processo legislativo. Eu acho que o tema principal é exatamente esse, eficiência e agilidade no processo legislativo, tendo preocupação grande com a democracia dentro desse processo legislativo. Então, o que acontece? De forma muito ampla, nós queremos dar, sob o aspecto de modernidade, trazendo para o regimento a questão da digitalização. Hoje, você faz parte do nosso sistema aqui do Senado, sabe que circula papel demais. Os nossos processos legislativos, todos hoje, são em papel dentro do novo regimento. Isso tudo terá que ser primariamente ou prioritariamente em meio digital. Então, o meio digital hoje é uma alternativa. No regimento novo, passará a ser uma obrigação. O que isso traz para a população? A certeza da acessibilidade, da transparência, da velocidade. O cidadão brasileiro terá acesso mais rápido e de forma mais transparente a tudo que é discutido, debatido e votado aqui dentro dessa casa. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Nós vamos tratar da questão de tramitação de documentos e do processo legislativo em si, digitalizando tudo. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, vamos falar da eficiência. Você começou me interpelando sobre as questões polêmicas. Então, eu vou começar também pela questão polêmica. Uma das questões mais polêmicas da casa é em relação ao funcionamento das comissões temáticas da casa. Hoje, nós temos 11 comissões temáticas. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Assuntos Sociais, Comissões de Infraestrutura. Enfim, são 11 comissões. O que acontece? Hoje, é que nós temos algumas comissões muito importantes, CAE, Infraestrutura, CCJ, Comissão de Educação, que acabam absorvendo todas as atenções, não só da população, como também dos parlamentares. E a consequência disso é que algumas comissões têm imensas dificuldades de discussão e votação no âmbito da própria comissão. Por falta de química, 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 e isso é um problema endêmico, problema crônico. Então, você tem comissões, por exemplo, com 40 senadores que a compõem e que tem média de permanência de 4, de 3, de 5. E você sabe que, pelo regimento, tem que ter metade do química para poder votar terminativamente qualquer assunto. O que tem acontecido, por incrível que pareça, é que nós dividimos os assuntos em terminativos e não terminativos e as comissões têm aprovado assuntos não terminativos com a presença de um senador, dois senadores. Às vezes, temas importantes, mas como não é terminativo naquela comissão, discute-se, discute-se e aprova com um ou dois senadores. Então, o senhor está propondo fusão de algumas comissões. Exatamente. Então, eu estou propondo a fusão de duas comissões, transformando de 11 para 9, até para uma questão de distribuição de horários. Elas hoje estão encavaladas, elas hoje são concorrentes de horários da atenção dos senadores. Às vezes, o senador tem que sair correndo de uma comissão para outra, para dar tempo dele estar presente em uma votação importante para ele, e outra também. E quais são as fusões, as duas comissões fundidas? As duas comissões propostas para fusão, isso é uma proposta para discussão, é a Comissão de Direitos Humanos será fundida com a Comissão de Assuntos Sociais. Que, no meu entendimento, isso apenas fortalece as duas comissões. No momento que eu tiro do âmbito de uma comissão, como Direitos Humanos, que tem dificuldades de ter coro, que tem 3, 4 senadores para aprovar assuntos importantes, não atingindo nunca a meta de 10 senadores para discutir e votar realmente, que é o mínimo do mínimo, os temas relevantes dos Direitos Humanos. No momento que tem toda essa dificuldade, nós levarmos essa discussão para o âmbito de uma outra comissão, que juntas terão força e prestígio, você estará fortalecendo a discussão de Direitos Humanos. E quais são as outras? A outra é a Comissão de Ciência e Tecnologia, que hoje se destina basicamente à discussão de aprovação de rádios e televisões e que eu acho que é uma comissão extremamente importante para discutir ciência e tecnologia do Brasil. Um assunto extremamente pertinente, atual, estratégico e importante para o país. E ela seria fundida com... Comissão de Educação, trazendo para a Ciência e Tecnologia, no meu entendimento, um novo patamar de importância, na discussão dos seus temas. E o senhor sugere também uma nova regra para a criação de subcomissões. Eu ando estudando, hein, irmão? Claro. Mas é isso mesmo. Mas é verdade. Hoje a gente tem uma farra na criação de subcomissões. Nós temos comissões permanentes, às vezes com 4, 5 subcomissões, distribuindo senadores, distribuindo atenções e perdendo o foco. Então, eu acho que isso é totalmente contraproducente. As discussões têm que ser feitas no âmbito das comissões. Essas subcomissões não têm tido nem condições de reunir dois, três senadores, o que é um absurdo. Acaba ficando, do poder discricionário do seu relator, do seu presidente, da subcomissão, assuntos que, às vezes, não deveriam ser restritos a um ou dois. O senhor proíbe a subcomissão ou limita o número? Eu limito a uma subcomissão. Por cada comissão? Por cada comissão temática. Então, a gente permanece com o instituto da subcomissão temporária, subcomissão temporária, permanece com o instituto para discutir temas específicos, mas apenas uma. E não essa farra que hoje temos aí. E o senhor também faz uma proposta de mudança dos critérios de seção da palavra. De certa forma, hoje, a prioridade é dos líderes. O senhor mexe nesse critério. Como é que ficaria, segundo a sua proposta? Armando, se você me permitir, para a gente encerrar o capítulo das comissões, porque esse tema da palavra é um tema bem importante, eu estou instituindo também uma nova sistemática nas comissões que é extremamente importante que as pessoas saibam e tenham conhecimento. Hoje, determinado assunto pode tramitar em três, quatro, cinco comissões diferentes. A consequência disso, e é bom que o ouvinte, o telespectador preste atenção, é que determinados projetos demoram anos para circularem dentro do Senado Federal. anos, às vezes, inclusive, transbordando o próprio período legislativo. Ou seja, aquele deputado, aquele senador que apresentou o seu projeto, pode ser que ele não veja a deliberação do projeto dele ainda no seu mandato, o que é um absurdo. Então, eu estabeleço o seguinte, aquela discussão daquele tema será distribuído para a comissão mais pertinente, mais abrangente, que diga respeito àquele tema, e apenas uma. E a CCJ para discussão da constitucionalidade e juridicidade daquele projeto. Ou seja, cada projeto tramitaria em duas comissões. Duas comissões. CCJ para falar de constitucionalidade e juridicidade, não mérito, e uma comissão temática de mérito. Mesmo no caso das propostas de emendas constitucionais. Os casos de propostas de emendas constitucionais são temas pertinentes à CCJ. Portanto, a discussão de mérito, o ambiente correto, é a própria CCJ. Perfeito. Mas outra modificação importante é a seguinte, e essa você vai... É espantoso, porque é uma coisa inédita. Eu entendo que um projeto que venha da Câmara, que já passou por uma comissão de Constituição e Justiça lá, e o papel da comissão de Constituição e Justiça, volto a reafirmar, é analisar constitucionalidade e juridicidade. Perfeito. Então, ela tecnicamente já passou na Câmara, quando ela chega no Senado, ela passa de novo pela CCJ. O que é um absurdo. O senhor está eliminando essa etapa. Eu estou eliminando, porque eu estou tentando dar velocidade às coisas. Vai direto para a comissão do mérito. Temática do mérito, perfeitamente. Então, perceba que isso é um ganho imenso. Porque só nós, senadores, sabemos o volume de matérias a serem debatidas, discutidas e votadas dentro da comissão de Constituição e Justiça. Estão lá, às vezes, por dezenas de anos aguardando o relator, porque é uma fila imensa. E a gente precisa, com inteligência, com racionalidade, diminuir esse congestionamento em determinados pontos da casa, como, por exemplo, a CCJ. E quanto à questão da palavra? Muito bem. Então, vamos falar da palavra. A palavra aqui no Senado, quando eu entrei aqui no Senado, existia um jargão chamado a ditadura dos líderes. A famosa ditadura dos líderes. O que quer dizer ditadura dos líderes? Que o indivíduo senador, isoladamente, não tinha condições de fazer prevalecer, muitas vezes, o seu posicionamento, a sua ideia, ou pelo menos nem de fazer prevalecer, mas pelo menos ser exposto de forma democrática. E isso é injusto. Isso é uma casa da democracia. Na casa da democracia, há que se respeitar. Enquanto os líderes falavam, a qualquer momento poderiam se... Então, na prática... Ou seja, no tempo da sessão, os líderes predominavam sobre o restante. Veja que coisa interessante. Na prática, tem senadores que chegam aqui às seis horas da manhã, às sete horas da manhã, se inscrevem no livro de inscrição de oradores e simplesmente não conseguem falar, porque não dá tempo deles falar. E por que não dá tempo? Porque você tem líderes que falam o dia inteiro. E quando foi dado, quando foi idealizado a palavra do líder, era para o líder traduzir alguma coisa em nome do seu partido. Por isso, o direito de líder de falar. Teoricamente, a gente está falando à bancada dele ou em nome da bancada dele. O que a gente percebe é que há uma inversão completamente diferente disso e o líder fala de assuntos provincianos do seu estado, do seu interesse, e não tem nada a ver com a palavra de líder. Percebe isso, Armando, que acontece diariamente aqui. É verdade. Outra coisa. Nós temos sete partidos aqui que só tem um senador. Sete partidos. O Senado Federal da República tem apenas um senador. Este senador é líder dele próprio. Ele é líder dele próprio. Mas ele fala como se fosse líder de um partido de 20 senadores, por exemplo. E fala 10, 20 vezes por dia, sempre como líder. Isso tem que acabar. Então, como é que nós fizemos essa modificação? Nós entendemos, a partir de agora, que para ser líder e falar como líder, tem que se juntar três senadores no mínimo. Se ele é líder de um partido dele mesmo, ele tem que ter três partidos de um senador para poder, desses três, escolher em um e este um falar em nome dos três. Então, com isso, nós vamos democratizar a participação de todo mundo. E outra coisa. Pedir a palavra como líder, agora, tem que ser como líder. Vai falar em nome do partido, assuntos do partido. E não assuntos do seu Estado, que está faltando água aqui. No interesse particulado. De assuntos que são relevantes, mas relevantes do ponto de vista da atuação parlamentar individual, e não como líder. Perfeito. Então, essa ditadura na palavra, nós estamos democratizando a palavra. Os meus líderes, o meu líder, os líderes da casa, é óbvio, tem alguma certa resistência a essa democratização. Mas eu acho que isso é um assunto tão de bom senso que não haverá quem queira ir contra essa tese. É natural. Dois últimos pontos polêmicos para encerrar nossa entrevista. Já acabou o tempo rápido assim? Está quase. O senador Requião tem uma proposta de sorteio dos relatores. Em vez de indicação pelos presidentes de comissão ou pelo presidente da casa, que os relatores das matérias fossem sorteados, como é, no caso do judiciário, os relatores dos processos nos tribunais superiores, enfim. E a questão do voto aberto para a escolha dos dirigentes da instituição, o presidente da casa, os membros da mesa, como é que o senhor vê essas duas questões? Muito bem. A escolha dos relatores, este é um problema hoje aqui no Senado. Realmente, isso é discricionário do presidente de cada comissão. e nós temos aí alguns parlamentares com excesso de relatorias, outros com nenhuma relatoria e desejosos de relatar temas. Então, é mais do que justo de que haja uma regra clara, explícita, proporcional na distribuição dessas relatorias. Eu sou de pleno acordo com o senador Requião, onde isso deverá ocorrer. Outro ponto, que você nem citou, e que é algo a ser preocupante, deve ser visto com cuidado e carinho, é que muitos relatores recebem o seu progesto para relatar e não o relato. Passam três meses, quatro meses. Engaveto. Engaveto, passam seis meses para relatar. Então, nós estamos estabelecendo um prazo para que esse relator também apresente o relatório. Caso não apresente, ele entra para redistribuição para um novo relator. Então, isso vai ocorrer dentro das comissões. Eu estou criando agora a figura do Colégio de Líderes para o plenário. Você falou em relação ao Congresso, mas eu estou agora transbordando o assunto para o plenário. No Colégio de Líderes, que será composto com reuniões semanais previstas em regimento e hoje não tem... O senhor está formalizando. Formalizando o Colégio de Líderes. Que virá hoje, tirar um pouco da atribuição do presidente da casa, na pauta, na elaboração da pauta do plenário. Então, esse Colégio de Líderes vai estabelecer a pauta do plenário, democratizando dessa forma para todos os partidos, uma participação efetiva no que vai ser debatido, deliberado, votado dentro do plenário do Congresso Nacional. Então, você percebe, Armando, que com tudo isso a gente tenta fazer com que o desejo da maioria prevaleça, mas sempre respeitando a posição das minorias, seja individuais, seja de grupos minoritários. Eu acho que isso é a alma, a essência da democracia. E quanto à tese do voto aberto para a eleição dos membros da mesa, o senhor acha que esse assunto vai voltar a ser discutido quando o seu relatório for colocado em votação? Ele pode até voltar a ser debatido, mas eu acho que isso já foi fruto de um debate e uma votação dentro do Congresso Nacional. O plenário dentro do Congresso e o plenário do Senado já discutiu aprofundadamente este tema e estabelecendo, inclusive, que a votação agora seria aberta para vetos, discutindo que seria fechada para votação de autoridades e seria aberta para cassação. É verdade. Isso, então, já foi debatido. Não serei eu que irei mudar o entendimento do plenário, que foi composto por 81 senadores, 81 comigo, incluindo no regimento uma coisa que o plenário já discutiu. O que eu fiz foi incluir agora no regimento uma decisão já adotada, que é agora sim dizer dentro do regimento o quê? Votação para autoridades é fechada, votação para cassação aberta e votação para vetos é aberto. Sendo que vetos não é meio regimento, é regimento do Congresso, é regimento comum. O senhor acha que esse tema que está tramitando desde 2009 vai ser concluído ainda este ano, votado pelo plenário do Senado ainda este ano? O senhor acredita nisso? Armando, eu enviei uma cópia a todos os senadores de todo esse projeto, para que eles possam estudar e possam dar suas contribuições, sugestões críticas, possam se preparar para um amplo debate. Uma peça que norma e regimenta e regula e dá o regramento do funcionamento do Senado Federal. Então, é uma coisa muito importante. Espero que todos participem. Eu, particularmente, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que isso seja resolvido este ano. Por quê? Ano eleitoral. O ano, eu acho que ele findará, ou pelo menos teremos imensas dificuldades de quórum a partir de junho, quando os senadores estarão nos seus estados, se não em campanha, contribuindo para a campanha dos seus aliados, eu acho que essa é uma discussão tão séria, tão profunda, tão complexa, que este ano eu não acredito. Nós iremos até iniciar um debate. Eu tenho compromisso com o senador Vital do Rego de nós iniciarmos discussões no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça sobre o regimento. Já iniciarmos. Mas eu não tenho nenhuma esperança de que a gente finalize esse processo este ano ainda. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista com o senador Lobão Filho sobre a reforma do regimento interno do Senado. Quem quiser entrar em contato conosco, sugerir pautas, criticar nossa programação, basta ligar no Alô Senado no número 0800-612211 ou acessar nossa página na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado. Obrigado. 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 Obrigado.